Fala galera, tudo certo com vocês? Espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje vamos falar da Toyota que apresenta o Corolla Cross XRX 2.0 Flex 2024 por R$ 190.000, tá? Mas antes de comentar tudo sobre este modelo, que agora é o topo de linha na versão 2.0 Flex, eu tenho que pedir para vocês deixarem seu like e se inscreverem no canal. Realmente é muito importante aqui para a gente, estamos aí com a meta de crescer cada dia mais e conto muito com a ajuda de todos, beleza? Vamos embora! A Toyota amplia sua oferta pelo Corolla Cross, lançando o XRX 2.0 Flex com a opção totalmente a combustão para o modelo 2024, já disponível desde março, tá? Anteriormente exclusiva na versão híbrida, a configuração XRX agora também oferece na versão, né? Com um motor aí de 177 cavalos. Enquanto muitos debatem a estratégia da eletrificação, a Toyota, conhecida por sua presença global com carros híbridos, introduz uma alternativa totalmente movida a combustível para o Corolla Cross. O novo Corolla Cross XRX 2.0, a sexta configuração do SUV de entrada aí da Toyota, está disponível aí por R$ 190.290, oferecendo uma opção mais completa para aqueles que preferem um motor a combustão sem abrir mão dos recursos. Ao contrário do Corolla Cross XRX híbrido, que mantém sua posição como a opção mais avançada, agora a versão XRX 2.0 Flex permite que os consumidores desfrutem de um motor a combustão sem comprometer os recursos. Essa nova opção, né? É R$ 20.700 mais acessível do que o modelo híbrido equivalente, né? Do que o XRX híbrido, o que pode levar muita gente a preferir essa versão, tá? O Corolla Cross XRX 2.0 Flex compartilha a mesma lista de equipamentos da versão híbrida, incluindo aí bancos de couro com ajuste elétrico de altura para o motorista, painel de instrumentos com tela TFT de 7 polegadas, central multimídia de 9 polegadas, conectividade com Android Auto e Apple CarPlay, volante com regulagem de altura e profundidade, ar-condicionado de duas zonas e teto solar. Além disso, a nova versão apresenta rodas de 18 polegadas pintadas de preto e acabamento diamantado. Temos pneus 225-50 Aro 18, faróis de LED e retrovisores com rebatimento elétrico. Quanto à segurança, tá? O Corolla Cross XRX 2.0 Flex oferece recursos como 7 airbags, sensor de ré, temos câmera de ré, auxílio pré-colisão frontal, assistência de permanência em faixa com alerta de mudança involuntária, acendimento automático dos faróis altos e controle de cruzeiro adaptativo. Sob o capô, o novo Corolla XRX a combustão, assim como as versões XR e XRE, a GR Sport mantém o propulsor 2.0 aspirado Flex, que gera seus 177 cavalos de potência a 6.600 RPM e 21,4 kg de torque a 4.500, quando abastecido com etanol, tá? O câmbio automático do tipo CVT, simulando até 10 marchas, continua sendo a única opção disponível, tá? Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui. Deixem aquele like, se inscrevam no canal, realmente é muito importante aqui pra gente, valeu. Ah, não! Só uma observação, tá? Ele fica mais de 20 mil reais, mais barato do que a versão equivalente híbrida. Cara, é um carro que... com mais de 50 cavalos a mais e tudo mais, então eu acho que vai começar a vender bem, tá? Essa versão, justamente porque ela é mais barata do que as versões. Antes de você criar um Corolla Cross equipado, né? Você era obrigado a ir pra versão híbrida. Hoje você já não é mais, então eu acho que essa versão aqui vai vender bem, tá? Enfim, valeu galera, falou e até mais.